Olá, doutores! Sejam todos muito bem-vindos! Quarta-feira é ótimo para estudar Direito Processual do Trabalho. Não é verdade? Você que está vindo do GE, você que não está vindo do nosso grupo de estudos, mas vai fazer parte dele, já aproveita, já entra no nosso grupo de estudos, nosso grupo VIP, me chama no meu Instagram, no arroba prof.renzete, me pede o link que eu coloco você no nosso grupo de estudos, nosso GE, até porque lá pelo GE você consegue o material dessa aula de forma antecipada, além da lei seca, além da jurisprudência sobre essas temáticas e um esquematizando, um resumão que eu faço lá para vocês. Então, muito bacana, eu espero você no nosso grupo de estudos trabalhistas, que está sendo um sucesso, 0800, tá pessoal? Não paga nada. Bom, boa noite, pessoal que está aqui nesse chat, chegando aqui, maravilhoso, espero que vocês estejam bem, coloquem as dúvidas no chat, a gente vai respondendo aí na maior brevidade possível, depois também, não tem problema, ok? Animados? Motivados? Então, vamos lá, vamos então dar uma aquecida aí para a gente começar a falar os nossos temas de processo, trabalho que eu selecionei para hoje. Primeiro ponto que a gente vai conversar, e é um tema muito, muito importante, envolve as despesas processuais. E aí, quando eu falo em despesas processuais, só para a gente lembrar, despesas processuais corresponde a todos os gastos que as partes têm no processo. Então, despesas processuais é um gênero que vai comportar algumas espécies. Quais são as espécies de despesas processuais? Nós temos as custas processuais, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Nós temos os emolumentos e nós temos os honorários do perito e assistente. Então, despesas gênero aí com essas espécies. E aí, alguns vão falar assim, mas peraí, Renzete, não entrou aí, senti falta? Muitos vão falar, certamente, sobre honorários advocatícios. Não vi aqui honorários advocatícios. Doutores, honorários advocatícios são destinados para remunerar o advogado. Então, os honorários advocatícios não integram as despesas processuais. É importante a gente ficar ligado nisso, tá? Então, não vai integrar aqui as despesas processuais. Vamos, então, começar a falar sobre as custas no processo de trabalho. E quando eu falo em custas no processo de trabalho, vamos lembrar que custas tem natureza de taxa. Custa tem natureza de taxa e vai ser devida ao Estado em razão do exercício da sua atividade jurisdicional, que é uma atividade típica aí do Estado. E aí, o valor dessas custas, ele precisa, para a nossa prova especial, ser analisado em razão de qual fase processual eu esteja. Ou na fase de conhecimento, ou aí na fase da execução. Então, já vou abrir com vocês aqui uma telinha branca para a gente bater um papo em razão disso. Bom, quando eu falo em custas na fase de conhecimento, quando eu falo em custas na fase de conhecimento, que é o famoso dizer o direito, eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber quem vai pagar essas custas, quem paga, eu preciso saber quanto paga, então quem paga, quanto paga e quando paga. São três perguntas aqui para não errar nada em prova. Então, tem que saber quem paga, quanto paga, quando paga. Então, vou ficar aqui, para a gente não ficar sozinho. Quem paga? Quem paga é o vencido. Então, quem paga as custas é o vencido. Quem é o vencido, Renzete? Não sei, depende. O vencido pode ser o reclamante, o vencido pode ser o reclamado. Então, o vencido pode ser o reclamante, vou colocar aqui um Rzinho, tá? Ou o vencido pode ser o reclamado, uma Rzão. E aí, quando o reclamante é o vencido? Vai a minha dica. O reclamante é o vencido, quando ele não ganhar nada, zero, zereta. Vai lá e pergunte. E aí, reclamante, ajuizou a ação, ganhou quanto? Ganhei nada. Não ganhou por quê? Eu não compareci à audiência. Gerou arquivamento. É isso. Os pílios foram julgados totalmente improcedentes. Ganhei nada. Toda vez que o reclamante não ganha nada, zero, zero, zereta, ele é o vencido e paga custas aqui no processo de trabalho. E o reclamado? Quando perde alguma coisa. Quando perde alguma coisa, rasgando aqui a simplicidade, é quando o reclamado tiver que pagar alguma coisa. Quando ele tiver que pagar alguma coisa, então ele é o vencido. Só não vai pagar o vencido às custas se ele for beneficiário da JG, da Justiça Gratuita. Tem a intenção a isso. Se o vencido for beneficiário da Justiça Gratuita, ele não paga custas aqui no processo de trabalho. Jóia? Legal. Renzete, já sei quem paga. Quanto paga? 2%. 2% é o percentual das custas. Aí, na fase de conhecimento. Mas 2% de quê? Aí você tem que olhar 2% do valor do acordo. Não é o primeiro ato do juiz? Tem acordo! Ele vai gritar, tem acordo? Então, a primeira coisa é o acordo. Então, 2% do valor do acordo. Não tem acordo. Não tem acordo? Não. Se não tem acordo, 2% da condenação. 2% da condenação. Condenou. Tem lá o valor. Muito bem. Não tem acordo? Condenação. Não tem acordo? Condenação. Ou não tem acordo. Não tem condenação porque não compareceu, arquivou o que for. Uma coisa tem, que é o residual. O valor da causa. Ou então, 2% do valor da causa. Ou ainda, seguindo aqui a regrinha do 7 do 9, o valor que o juiz determinar, o valor que o juiz fixar. Ok? Então, 2% de quê? Do acordo. Não tem acordo. Da condenação. Não tem acordo nem condenação. Residual. O valor da causa. Ou, se o valor for indeterminado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar. Observado o mínimo, tá, doutores? Não esqueçam disso. A gente tem o mínimo, que é de R$10,64. Então, tem o mínimo de R$10,64. E hoje, pós-reforma, nós temos o máximo, que é 4 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Então, o mínimo de R$10,64. E o máximo, 4 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Ok? E quando que eu pago? Ao final. Essa é a regra. As custas são pagas e comprovadas ao final. Quando eu falo ao final, é após o trânsito em julgado. Não cabe mais recurso, não cabe mais nada. Então, ao final, após o trânsito em julgado. Salvo. Atenção agora. Ora, se houver interposição de recurso, se eu tenho lá a interposição de recurso, aí as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Vamos, então, fazer aqui um batidão? Vamos lá. Vou até deixar para vocês aqui com a tela cheia, para a gente fazer aqui um batidão. O que eu vou fazer nesse batidão com vocês? Olha lá. Quando a gente fala, de novo, em custas, falei aqui em custas, eu tenho que saber a fase, eu estou na fase de conhecimento, dizer o direito. Aí eu vou perguntar, quem paga as custas? Quem paga as custas é o vencido. Quem é o vencido? O vencido pode ser o reclamante, o vencido pode ser o reclamado. Quando o reclamante é o vencido, quando não ganha nada, zero, zereta, pergunte. E aí, filho, ganhou quanto? Nada, zero, zereta. Então, você é o vencido, você paga custa aqui no processo de trabalho. Ou o reclamado, quando perde alguma coisa, tiver que pagar alguma coisa. Então, ele é o vencido. Só não vai pagar custos do vencido se ele for beneficiário da justiça gratuita. Se o vencido for beneficiário da JG, ele não paga custos aqui no processo de trabalho. Quanto? Quanto? Quanto ele vai pagar de custas? 2%? 2%? 2%. 2% de quê? Do acordo. Vou olhar. Tem acordo? 2% do acordo. Não, não tem acordo. Não chegaram a um acordo. Não? Então, 2% da condenação. Não, não teve condenação, porque ele não foi na audiência, arquivou. Ah, entendi. Não tem acordo, não tem condenação. Alguma coisa tem, que é o valor da causa, que é o residual. Ok? Agora, se o valor for determinado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar, observado o mínimo de R$10,64 e o máximo de quatro vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Beleza. Já sei quem paga, já sei quanto paga, agora quando paga, ao final, após o trânsito em julgado. Salvo se houver interposição de recurso, que as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Até porque as custas, elas fazem parte do preparo, que é um pressuposto objetivo ou extrínseco de admissibilidade dos recursos aqui no processo de trabalho. Legal? Tudo vai melhorar, tudo vai fazer muito sentido pra vocês. Então, dá uma olhadona nessa tela aí, que ela é muito importante. Beleza? Aí, ó, eu gosto sempre de deixar pra vocês o tirateima. O tirateima é a lei. Então, tá aí o artigo 789 da CLT, que ele vai trazer, deixa eu deixar pra vocês aqui alto, que ele vai trazer exatamente o que a gente conversou, o 789 no seu capo, se dá pra vocês lerem, e os incisos 1, 2, 3 e 4 também vai falar tudo que eu fiz naquele 4, tá? Isso é muito importante pra gente examinar. Agora, o detalhe, ó, quem paga custos? O vencido, como eu disse pra vocês, após o transo em julgado. Só se houver interposição de recurso, é a exceção, as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Se não for líquida a condenação, o juiz vai reitrar o valor. Agora, cuidado com o acordo. Lembra que é 2% primeiro lá do valor do acordo? Pois é. Se eu estiver falando de acordo, como é que vão ficar as custas? Se nada foi pactuado, elas são repartidas. 50% pro reclamante, 50% pro reclamado. Poxa, Renzete, eu fiz uma audiência trabalhista, eu fui acompanhar como estagiário, eu vi que não foi assim. Quem pagou as custas foi o reclamador, a parte ré. Pois é. A prática, ela vai indicar isso. O reclamante vai aceitar o acordo ali, mas vai falar. As custas vão ser suportadas pela parte reclamada. Ou, se ele já for beneficiário da AJG, o juiz já dispensa o pagamento de custas. E assim vai, tá? Mas, se nada foi pactuado, elas são rateadas. 50% pra cada um. Beleza? Isso aqui é um ponto muito importante também, aí no parágrafo terceiro. E aí, o parágrafo quarto fala dos decídios coletivos, gente. Dos decídios coletivos, quem paga custas? As partes vencidas. Então, não são a parte, ponto final. As partes vencidas vão pagar as custas no decídio coletivo, que vão ser aí calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou lá pelo presidente do tribunal. Não esqueçam disso, tá? Ponto importante. Bom, eu falei de fase. Vou voltar aqui. Então, vimos as custas na fase de conhecimento e agora as custas na fase da execução. Então, vi as custas na fase de conhecimento e agora as custas na fase da execução. Vou trabalhar com a mesma sistemática, Renzete. Quero saber quem paga. Quero saber quanto paga. E quero saber, por fim, esse dois tá lindo, né? Olha o três aqui. Quando paga. Então, essa é a minha sistemática lógica. Saber quem paga, quanto paga e quando paga. Quem paga custo na fase da execução? Executado. Oi? O executado. Aí você vai perguntar assim, esse chat lindo aí. Sempre? Sempre? Sempre. Então, quem paga é o executado. Doutor, e se o processo chegou até esse momento e a fase da execução? Executado. Tudo é por culpa dele. Então, quem vai pagar as custas é o executado. Ele paga as custas. Quanto ele paga? Tem uma tabela que a OAB não vai perguntar para vocês. Pode confiar em mim. Fecha com o seu treinador. Não vai perguntar de jeito nenhum, nem na primeira e na segunda fase. Mas eu ouso aqui indicar o artigo 789A da CLT, que vai trazer o tabelamento desses valores aqui na fase da execução. Então, quem paga, muito fácil, foi executado. Sempre vai perguntar ao AFGV. Sempre? Você? Sempre? Sempre o executado. Não tem exceção. Quanto? Artigo 789A da CLT, tem que ter um tabelamento lá. Quando paga? Quando paga? Sempre ao final. Sempre ao final. Após o trânsito em julgado. Ok? E aí, se você quiser fazer o batidão também aqui da execução, está no artigo 789A. No processo de execução, as custas sempre, sempre, sempre de responsabilidade do executado que paga ao final, correspondente à seguinte tabela. Aqui estão os valores dessas custas aqui no nosso processo do trabalho. Então, é só respeitar isso. Então, vale só passar os olhos, mas não tem que sofrer. Agora, que é importante. Eu preciso saber quem não paga custas. Quem são os isentos do pagamento de custas no processo de trabalho? Aí, vamos para a lei. Vamos para a lei. Deixa eu ver se consigo ficar aqui no cantinho. 789A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita. Então, o primeiro já está aqui. O beneficiário da justiça gratuita não paga custas no processo de trabalho. Falei isso lá na fase de conhecimento. Quem mais não paga? A União. Olha lá. Os estados, o DF, os municípios, respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não. Não. Não explora a entidade econômica, bem como, de acordo com a CLT, o Ministério Público do Trabalho. Então, vem. Quem não paga custas? Os beneficiários da justiça gratuita, a União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas e o Ministério Público do Trabalho. Renzete, essa é a redação do artigo 790-A da CLT. A banca pode ficar aqui? Pode. Mas só para a observação, para a gente dormir sossegado, essa quarta-feira maravilhosa de processo de trabalho, você vai anotar também aí que a massa falida, de acordo com a súmula 86 do TST, também não vai pagar as custas. Tá bom? Então, é bom ter aí essa observação. Tranquilo, minha gente? Bom, joia. Vamos lembrar também do parágrafo único desse mesmo artigo, que fala o seguinte, que essa isenção está lá. A isenção prevista neste artigo não alcança quem? As entidades fiscalizadoras do exercício profissional. OAB, CREA, Cresce. Cuidado com o AB, pode vir na nossa prova. Elas vão pagar custas, sim. Volta lá. Nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Então, entidade fiscalizadora do exercício profissional vai pagar as custas? Vai pagar as custas. Não vai alcançar essa isenção. Ok, gente? Tranquilo? Ponto muito importante, tá? De verdade. Bom, e aí em relação aos emolumentos? Acha que a banca vem aqui, Renzete? Não, não acho que a banca vem aqui. Então, vale só uma lida, aquela lida rápida para dormir sossegado no artigo 789B da CLT, que em razão dos emolumentos, quanto é que é a autenticação, a fotocópia, tudo aí para vocês também, organizado, tudo aí direitinho para vocês. Beleza? Joia. Ponto-chave vem agora. Tá aqui, ó. Esse a gente vai falar com muita tranquilidade, que é em relação aos honorários periciais. Aqui a banca pode perguntar, porque teve alteração pela DI 5766, pelo Supremo, já foi alterada a legislação no site do Planalto. Nossa CLT está atualizadíssima também já, da capinha amarela. Quem está na segunda fase comigo? Quem está na segunda fase comigo, escreve nesse chat aí. Tem delay, mas eu espero. Escreve, quero ver. Quem está, né? Quem vai? Quem está na segunda fase? Isso é certo. Você vai vencer a primeira fase agora e vai para a Rota RR comigo. Você está na segunda fase de trabalho e eu vou te entregar essa carteira da OB, porque eu sei como. E eu vou te entregar. Eu acho que eu vou. Eu vou te entregar. Fechou? Amém? Amém. Então, olha lá. Vamos voltar. Então, o artigo 790B da CLT fala o seguinte. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é de quem? Da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, por exemplo, tem lá um pedido que envolva o adicional de insalubridade, periculosidade. Por exemplo, o juiz sabe trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, mas não sabe se aquilo ali é ou não é insalubre, é ou não é perigoso. Enfim, ele vai determinar a prova técnica, a prova pericial. Quem vai pagar o perito? A parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Minha gente, não é a parte sucumbente na ação. Não confundam isso não, que isso aqui pode ser perigoso. Então, por exemplo, eu ajuizei uma reclamação trabalhista e eu estou pedindo horas extras, eu estou pedindo férias e eu estou pedindo o adicional de insalubridade, ok? E aqui tem que ter a prova pericial. Muito bem. Prova, peraí, para não confundir, deixa eu colocar, deixa eu pegar aqui a minha borrachinha, só para não confundir, que pode confundir. Aqui tem que ter a prova técnica, aqui tem que ter a prova pericial. Tá, vou colocar aqui, perito. Perito. Muito bem. Jóia. Aí o que acontece? A sentença julgou procedente o pedido de horas extras, julgou procedente as férias, mas julgou improcedente o pedido que envolvia o adicional de insalubridade. Então, primeira coisa, se você for pensar em custas, eu vou te perguntar, volta lá, quem paga as custas? O vencido. Quem é o vencido aqui? Reclamante ou reclamado? Gente, não pensa muito. Reclamante ganhou alguma coisa? Ganhou, ganhou horas extras, ganhou férias. Ele não é o vencido, ele só é o vencido, ele não ganhar nada, zero, zero, zereta. Não é o caso aqui. E o reclamado não tem que pagar alguma coisa. Reclamado tem que pagar alguma coisa? Tem, tem que pagar horas extras, tem que pagar férias. Então, ele é o vencido, ok? Custas. Mas agora o ponto da aula não é de custas. É exatamente honorários periciais. Quem vai pagar aqui? A parte sucumbente na pretensão obter da perícia. Quem é? É o reclamante. Está aqui, ó. Ele que pediu a insalubridade. Ele que pediu a insalubridade. O juiz nomeou o perito e ele perdeu esse pedido. Então, ele é a parte sucumbente na pretensão, no pedido. Então, ele vai pagar honorários do perito, ok? Seria aqui o reclamado se fosse procedente o pedido. Só para ficar claro, ok? Então, quem paga é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. E a reforma trabalhista dizia o seguinte. Ainda que beneficiária da justiça gratuita. Isso acabou. A DI 5766 julgou a inconstitucionalidade desse trecho. Então, hoje, se a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia for beneficiária da JG, alguém tem que pagar o perito, Renzete. Que sim, o perito come. Trabalhou, tem que pagar, tem que comer. Quem paga é a união. Está aqui, ó. Por força da súmula, vamos lá, 457. Opa, daqui, né? Do TST. Cadê ela? Súmula 457 do TST. A união é responsável pelo pagamento no horário do perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência justiça gratuita. Está lá. Então, nesse caso, quem paga essa conta é a união. Então, fiquem tranquilos que no material de vocês, coloquei no GE cedo para vocês, tem lá a jurisprudência. Se você está aqui no meu canal do YouTube assistindo essa aula e não está no meu GE, meu grupo de estudos trabalhistas para a primeira fase, totalmente gratuito, você está perdendo tempo. Porque lá no GE, você fica por dentro dos simulados, tem simulado domingo, todos os materiais que a gente já apresentou, esses materiais antecipados. Então, corre lá para o GE. Como que eu entro no GE? Como que eu entro no GE? Faz assim, me segue lá no meu Instagram, arroba prof.renzete, Z-E-T-T-I. Me chama no direct, me pede o link que eu te mando. É mais rápido, é mais seguro. Beleza, gente? Bom, dito isso, olha que interessante. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. A gente, então, já analisou juntos, juntos, quem vai pagar. Agora, olha o parágrafo primeiro. Ao fixar o valor dos horários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Estrada do Trabalho. Doutores, doutores, o Conselho Superior da Estrada do Trabalho é um órgão administrativo, ele não exerce nenhuma atividade jurisdicional, ele está lá em Brasília funcionando junto com o TST. E o que ele faz? Lembra? Lembra? Ele faz o POFA. Eu falo nas minhas aulas. Ele faz o POFA. O que é o POFA? A Supervisão Patrimonial Orçamentária Financeira Administrativa. POFA. Patrimonial Orçamentária Financeira Administrativa. De quem? Da Justiça do Trabalho. De primeiro e segundo graus. Cujas decisões têm efeito vinculante. Vinculante. Agora, esse Conselho Superior da JT, além de realizar o POFA, faz mais o quê? Fixa o teto dos honorários periciais. O juiz vai dar o honorário? Isso. Honorário, quem vai arbitrar é o juiz. Respeitado o limite máximo estabelecido por quem? Pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Legal, gente? Tranquilo? Beleza. Posso antecipar honorários periciais? Não, claro que não. Se quem paga é parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, só vou saber ao final. Agora, parcelamento é possível. Parágrafo segundo. O juízo poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. Parcelar é diferente. Parágrafo... Deixa eu sair daqui para não me cortar. Parágrafo terceiro. O juízo não poderá exigir ao adiantamento dos valores para a restação de perícia. Como eu falei, adiantar não pode. Se o juiz insistir, cabe você impetrar aí até o mandado de segurança, tá? De acordo com a J98. Renzete, manda. Eu não posso ter meu próprio perito comigo? Pode. Nesse caso, é o assistente técnico. Ele vai puxar a sardinha para o seu lado. Se você tiver um assistente técnico, quem paga honorários do assistente técnico? Você. Essa conta é tua. Assistente é luxo. A lei não exige. Então, nesse caso, se você tiver o assistente técnico, essa conta é sua. Está aqui, na súmula 341 do TST. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, o qual deve responder, pelo respeito de honorários, ainda que vencedor do objeto da perícia. Então, não importa qual foi o objeto da perícia. Não importa. Se você tiver um assistente técnico, essa conta é sua. Beleza, doutores? Aquela respirada, né? Vamos tomar uma água. Como é que está esse chat aí? Já já vou acompanhando aqui, escrevendo lá também. Tudo certo? Tranquilo? Deixem as perguntas. A gente vai responder. Se não conseguir agora, responde depois. Mas a gente vai caminhar juntos. Todo mundo que está no chat aqui, está no GE? Dá o feedback. Então, só para quem não está no GE. Comentem aí. O GE está legal ou não está? Eu boto o material antes ou não boto? A qualidade está bacana? Dá esse feedback para a gente. É muito importante, tá? Quero ler esse chat aí todinho. Muito bem. Vamos, então, passar para o nosso próximo tópico. Eu trouxe para a gente conversar hoje. Hoje, nessa revisão. É só a primeira de muitas, tá? Vamos falar, então, sobre os prazos processuais, doutores. Prazo processual. Eu vou falar de prazo processual por quê? Porque o processo precisa terminar. Óbvio. Então, se o processo precisa terminar, o legislador, por essa razão, estabelecer o tempo para que os atos processuais sejam praticados. Senão, a gente teria aqui a coisa que não acabaria nunca, né? O que não faz sentido. Então, quando eu falo em prazos, eu tenho três categorias. Eu tenho os prazos legais, eu tenho os prazos judiciais, e eu tenho os prazos convencionais. O que seria um prazo legal? O nome já diz. O prazo é legal porque a lei estabelece o prazo. Ó, qual é o prazo para recorrer no processo de trabalho? Via de regra, o prazo de oito dias. Por exemplo, o artigo 895 da CLT diz que o recurso ordinário, perdão, tem o prazo de oito dias. O artigo 896 fala que o recurso de revista tem o prazo de oito dias. Então, esse é um prazo legal. E o que seria um prazo judicial? Prazo judicial é o prazo fixado pelo juiz. A lei não fala qual é o prazo, a gente vai lá e fixou o prazo, se realizar um ato. Vou dar o prazo de dez dias, quinze dias, enfim. E tem também os atos, os prazos, perdão, convencionais, que podem ser atribuídos como uma cor entre as partes. Poxa, eu acho que o prazo de quinze dias, eu tô tá razoável, eu vou pedir pro juiz quinze dias, vinte dias, sem nenhum problema. Então, há o prazo legal, o prazo judicial e o prazo convencional. Lembrando que sempre que a lei não trouxer um prazo, o juiz não arbitrar esse prazo, nada foi dito, o prazo vai ser de cinco dias. Essa é a previsão, deixa eu colocar aqui pra vocês, deixa eu sumir, né, pra ficar em caixa alta, num Código de Processo Civil, lá no artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, quando a lei for omisso, determinará os prazos. Lei omisso determina o prazo. Inexistindo preceito legal ou previsão do juiz, o prazo, então, vai ser de cinco dias. Acho que é muito bom saber isso, né? É bom. Bom, e como é que eu vou dividir os prazos? Eu divido os prazos em prazos, aqui depois vocês podem ler isso, né? Eu divido os prazos em prazos perempitórios e prazos dilatórios, tá? Olha bem comigo aqui. Quando que um prazo é perempitório? O prazo é perempitório quando ele não pode ser alterado por vontade das partes, por exemplo, um prazo recursal, não tem como. Já o prazo dilatório, ele pode ser modificado, sim, aí por convenção das partes, e claro, sempre ali com a ciência do juiz. Isso aqui é muito importante. Bom, dito isso, deixa eu já ficar com vocês aqui na mesma página. Deixei os artigos do CPC pra vocês terem uma olhadinha, tá? Bem tranquilo, sem se assustar. Vamos pro 775, parágrafo primeiro do CPC. Olha o que ele fala. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando o juiz, quando o juízo, perdão, entender necessário. Muito bem. Dois, em virtude de força maior devidamente comprovada. Então, nessas situações aqui, a prorrogação do prazo, ela pode sempre acontecer. Ela pode sempre acontecer. Então, o juiz entendeu necessário prorrogar. Pode prorrogar? Pode. É uma situação, uma calamidade. Também o prazo pode ser tranquilamente prorrogado. E o parágrafo segundo fala. Ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tela do direito. Esse 775, parágrafo segundo da CLT, ele veio, claro, com a de venda da reforma trabalhista. Ele autoriza o juiz dilatar, muito nítido, os prazos processuais sem fazer diferença entre o prazo perictório ou dilatório. Embora, ao meu ver, essa dilação aqui, ela seja mais para os prazos dilatórios. Mas é bom a gente ficar atento com o que pode, de fato, perguntar e pode aparecer em prova. Beleza? Bom, vamos então agora passar aqui para... Deixa eu voltar. Opa! Clicar aqui, vai. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos aqui para a classificação dos prazos. Então, como é que eu vou classificar os prazos? Eu tenho prazos próprios, tenho prazo impróprio. Prazo próprio, aquele que uma vez descumprido, leva a perda da possibilidade de praticar um ato processual, que é a chamada preclusão temporal. Então, acabei de falar. O prazo para o recurso ordinário é o prazo de oito dias. Oito dias úteis, né? Se eu não interpuser o recurso ordinário no prazo de dias úteis, preclusão temporal. Não posso repetir esse ato. E a preclusão... Preclusão, perdão. E o prazo impróprio é o prazo que, uma vez descumprido, não provoca efeitos processuais. Como, por exemplo, os prazos do juiz. Os prazos do juiz são prazos impróprios. Ah, o juiz não deu a sentença no prazo. E aí? Nulidade do processo? Claro que não, né? Ele vai fazer esse ato quando ele bem entender. A grande verdade é essa. Ah, mas ele pode sofrer alguma sanção administrativa. Isso é outro papo. Isso aí a banca não exploraria, né? De forma alguma, no exame de ordem de vocês. Podem ficar bem tranquilos em relação a isso, tá? Bom, além dessa preclusão temporal, só para vocês saberem, aqui o materialzinho, deixa eu pegar aqui, ó. Além dessa preclusão temporal, nós temos outras preclusões. A preclusão consumativa, a preclusão lógica, a preclusão pró-judicado. Preclusão consumativa, que impede a reiteração de um ato que já foi praticado. Da sentença cabe recurso ordinário. Aí dois dias depois fala assim, ah, não gostei do meu R.I.O. não. Vou interpôr de novo. Pode? Vou ficar aqui com vocês. Claro que não. Já ocorreu preclusão consumativa. Eu não posso reiterar um ato que eu já pratiquei. Preclusão lógica, ela veda a prática de um ato incompatível com um ato anteriormente realizado. A sentença do juiz me condenou. Eu vou e pago. Eu vou e pago. Eu sou reclamado. Dois dias depois, eu interponho um R.I.O. Cabe o R.I.O.? Claro que não. Preclusão lógica. Se eu tive uma condenação, me conformei e paguei, pela lógica, eu não vou recorrer. Lógico, né? Lógica, lógico. E pró-judicado ocorre quando a preclusão é para o juiz, lá para os seus próprios prazos, que são prazos impróprios. Não esqueçam disso. Beleza? Bom, doutores, contagem de prazo. Contagem de prazo é um ponto importante. Contagem de prazo. Como é que eu vou contar um prazo? Eu vou excluir o dia do começo e eu vou incluir o vencimento. Eu excluo o começo e incluo o vencimento. Então, a gente tem dois momentos. A data da ciência, que ocorre com a notificação, comunicação, e a data do início da contagem. Na contagem do prazo, o que vai acontecer? O dia do susto, ele é excluído e eu vou incluir o vencimento. Então, eu recebi a intimação da sentença hoje, quarta-feira. É o susto, não é? É o susto. Vou começar a contar o meu prazo quando? Quinta-feira, se for o dia útil. Amanhã, quinta-feira é dia útil. É. Então, dia útil, subsequente ao susto, é o primeiro dia do meu prazo recursal. Por exemplo, tá? Recebi a intimação na segunda-feira. Susto. É a comunicação. Segunda. Conto a segunda? Não. Só vou contar na terça-feira, na terça-feira, se for um dia útil. Não, terça-feira é feriado, Renzete. Só conta a partir de quarta-feira, de novo, sendo lá um dia útil, tá? Não esqueçam disso. Isso tá aqui pra gente, deixa eu registrar, porque é bom, a gente tá na primeira fase, tem que sempre lembrar de passar pra letra da lei. O artigo 775 fala os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo, que é o susto, 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 e inclusão do vencimento. Bom, sumo lá um, cuidado. Quando a gente estiver falando que essa notificação aconteceu na sexta-feira, então, sexta-feira foi o susto. Beleza. Deixa eu ficar aqui pequenininho, né? Sexta-feira foi o susto. Sexta foi o susto, nesse caso, eu começo a contagem do meu prazo na segunda-feira. Então, ó, interessante. Recebi a comunicação na sexta, segunda-feira, já é o primeiro dia do prazo. Olha lá. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado na segunda-feira imediata, inclusive. Olha lá. Salvo se não houver expediente, caso influirá para o dia outro seguir. Então, se o susto é sexta, já começa a contar na segunda. Eita, lasqueira. É, interessante. Então, não é melhor receber esse susto no sábado? Cadê? É melhor você receber esse susto aqui, perdão. No sábado, sim. Cadê? Opa, perdão, gente. Passei tudo aqui, ó. É melhor receber esse susto? Cheguei? Cheguei. No sábado, aqui, ó. Intimado, notificada parte no sábado. O início do prazo vai estar no primeiro dia, o último, imediato e contagem subsequente. Então, sábado, me interfonou, tá lá o oficial de justiça. Sábado, trouxe a sentença, me intimou. Exemplo, tá, gente? O que vai acontecer? Vou contar domingo? Claro que não. Vou contar segunda-feira? Não. Por quê? Porque se o susto, a comunicação, a intimação ocorrem num sábado, eu transfiro pra segunda-feira, na prática, né? E só começaria a contagem na terça-feira, terça-feira sendo um dia útil. Aí seria o primeiro dia do prazo. Então, se o susto for sexta, segundo eu já conto. Se o susto for sábado, eu só começo a contar na terça-feira, porque eu transfiro o susto pra segunda. De novo, intimado, notificada a parte, no sábado, o início do prazo vai se dar no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Ok? Tranquilo? De verdade, gente? Vou acreditar, hein? Vou acreditar. Agora, se essa comunicação, se essa intimação ocorre na própria audiência, o juiz marcou a audiência de julgamento, a proferir a sentença, como é que faz? Sumo 197. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a população da sentença conta-se da sua publicação. Então, o juiz fracionou a audiência, designou a audiência de julgamento para proferir a sentença, se as partes não compareceram, por exemplo, não tem problema, porque ali, naquelas audiências, já é o dia do susto. Ali, já é a publicação, já é o dia do susto. Então, o dia útil, subsequente, já começa a contagem do prazo recursal. Cuidado com isso, tá? Ponto crucial também. E se o juiz designou a audiência de julgamento, mas não proferiu a sentença? Rizete, acontece o quê? Tome-lhe súmula. Súmula 30. Quando não juntar a data ao processo em 48 horas, contados da audiência de julgamento, o prazo para o recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Então, pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. O juiz designou a audiência de julgamento para proferir a sentença. E não fez. Não? Não. E aí? Ele pode fazer isso ainda no prazo de 48 horas. E você não vai ser intimado disso. Tem que ficar acompanhando. Ultrapassada as 48 horas, se o juiz não juntar a sentença aos autos, aí sim você vai ser intimado. Ficou claro? Esse é o recado da súmula 30 do TST. Joia? Tome-lhe súmula organizada no material de vocês lá no GE. De novo, tá? Coloquei lá todo o materialzinho pra vocês. Então, tem que ninguém sofrer. Tudo bonitinho lá. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Pode falar se não tá. Tá sim. Tá sim. Tá sim, tá sim, tá sim. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, olha só. Deixa eu colocar, dividir com vocês aqui de novo aqui o slide. Presta atenção. Antes, já é agora? Não, peraí. Sumulatino de novo pra reforçar. Então, não juntou em 48 horas. Vai contar da audiência de julgamento. 48 horas pra fazer isso. Depois vai ser intimado. Agora sim. Prazo eletrônico. Processo eletrônico PJS. Você acha que vem PJS na minha prova? Não, não acho que vem. Só por desencarga essa observação pra eu dormir sossegado essa noite. Beleza? Coloquei lá artigo 5º parágrafo 1º da lei 11.419 de 2006. Olha o que ela fala. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivará a consulta eletrônica ao teor da intimação. Certificando-se nos autos a sua realização. Então, quando que é o dia do SUS no PJS? quando você faz a consulta no processo eletrônico. Acabou. Joia. Agora, olha o parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, legal, a intimação será considerada como realizada no próximo dia útil. Tá bom. Perfeito. Lindo. Agora, vamos lá. Faço aqui. Então, se consultou sábado, domingo, será considerada como se fosse na segunda. E se não consultar? Aí é a pergunta que não quer calar. Se a consulta não acontecer no prazo de 10 dias corridos, atenção, o que vai acontecer? Vai ser presumida a intimação. Então, se a consulta no PJE não ocorrer no prazo de 10 dias corridos, presume-se que a intimação foi feita. E aí vai iniciar a contagem no prazo, a contagem do prazo no dia seguinte. Então, havendo, no entanto, a consulta dentro dos 10 dias, eu vou considerar como real a intimação no dia da ciência, da consulta. Se não consultou no prazo de 10 dias corridos, vai ser uma consulta presumida e o próximo dia útil vai ser iniciada a contagem. Isso aqui é um ponto muito importante. Então, em resumo, efetivei a consulta dentro dos 10 dias corridos, vai ser considerado intimado na data da consulta. Legal. Por outro lado, se eu não realizei a consulta, também vou ser considerado intimado, mas, depois de ultrapassado os 10 dias corridos. Só pra não ficar nenhuma lacuna aí. Joia? Muito bem. Vamos falar, então, agora sobre a interrupção e a suspensão dos prazos. Esse ponto também aqui é um ponto considero bem importante. Olha só, gente, na hipótese de uma interrupção, falei lá interrupção, na hipótese interrupção, o prazo zera. Interrompeu, zerou. O que é o prazo zerar? Zera quer dizer que a parte vai ser integralmente restituída do prazo. Zerou. Aí vai iniciar novamente no primeiro dia útil subsequente. Exemplo, vou colocar aqui numa telinha, olha o exemplo aqui. Tem a sentença do juiz, eu posso ter dois caminhos, posso interpor o recurso ordinário, mas eu posso também opor os embargos de declaração. Teve uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, não sei. Se eu optar pelos embargos de declaração, uma vez opostos, os embargos interrompem o prazo para as partes. Acabou. O que vai acontecer? Quando vier a sentença do juiz nos embargos de declaração, as partes vão ganhar o prazo de oito dias, novamente, para querendo interpor o recurso ordinário. porque os embargos de declaração interrompem o prazo para os demais recursos. Interromper é zerar. Isso aqui é um ponto importante, porque ele pode cobrar isso para vocês numa forma de case. Já quando eu falo na suspensão, o que vai mudar? Suspensão é aquilo, vem correndo, 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 cessou, vem o motivo, suspende. Passou o motivo, larga, e volta a contar de onde parou. Então, na suspensão, o curso do prazo, ele é paralisado, estagnado, durante o período suspensivo. Parou pelo suspensivo, larga, volta a contar do primeiro dia útil após a paralisação. Ok? Exemplo clássico, até pensando em prova, 775A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro inclusive. Então, aí a gente tem a suspensão de prazo. Aqui a suspensão mesmo, suspensão de prazo. São as férias de advogado, o grande objetivo é proporcionar o legislador às férias do advogado, isso não se discute. Então, o judiciário vai permanecer praticando os atos processuais como sentença, enfim, mas não vai ter advogado, até porque não tem prazo para se cumprir. Aí volta lá. Vamos lá. Pra não confundir, olha o artigo 62 da lei 5010. Além dos fixados em lei, serão feriados na justa federal, inclusive nos tribunais superiores. Os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro inclusive. Então, aqui de 20 de dezembro a 6 de janeiro, só pra não confundir, fica na mesma página. A gente tem a paralisação de todas as atividades processuais. salvo os atos urgentes, tá? Então, de 20 a 6 de janeiro para todos os atos processuais, para tudo, toda atividade, tudo, zero parado, salvo o plantão, salvo os atos urgentes. Beleza. Do dia 7 de janeiro até 20 de janeiro, o juiz não para. Para o advogado, está suspenso os prazos. Aí ele despeja tudo no dia 21. É o que vai acontecer. Não tem jeito. Bom, e nós temos também prazos diferenciados. Nós temos alguns prazos que são diferenciados. Aí, para exemplificar aqui, Ministério Público, a União, os Estados, DF, municípios. Então, nos termos do Código Processo Civil, Defensoria Pública, você vai ver que, nesse caso, os prazos são contados em dobro. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública, prazo contado em dobro de acordo com o Código Processo Civil. Mas aí, cuidado, atenção, aqui para o decreto Lei 779 de 69. Olha o que ele fala. Nos processos perante a JT, constituem privilégios da União, dos Estados, DF, dos Municípios, autarquias e fundações de direito público, federais, estaduais ou municipais, que não explorem a entidade econômica. O quádruplo para o prazo que é o artigo 841 da CLT e o dobro para recurso. Opa, não entendi nada, Renzete. Se você pegar os moldes do CPC, você vê que o prazo é dobrado para todo mundo. Ministério Público, nosso do trabalho, Defensoria Pública, nosso da União, União, Estados, DF, Municípios, autarquias, todo mundo com prazo em dobro. Não é assim que funciona no processo de trabalho. No processo de trabalho, a Fazenda Pública, União, Estados, DF, Municípios, autarquias e fundações públicas vão ter o prazo em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Oi, oi, oi? Quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Doutores, lembra do artigo 841 da CLT? Entre a notificação e audiência, o interregue no mínimo de cinco dias. Cinco dias. Beleza. Prazo para preparar, confeccionar a defesa. Se for União, Estados, DF, Municípios, autarquias e fundações públicas que não explorem a entidade econômica, entre a notificação e a audiência, o interregue no mínimo de 20, 20 dias, já que o prazo é em quádruplo para contestar e para recorrer dobro. Então, posso entender, Reisete, que do CPC, se eu vou pegar, se eu vou extrair o Ministério do Trabalho e a Defensoria Pública, isso, que é o prazo dobrado para tudo. Se for a Fazenda Pública, o prazo vai ser em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Não esqueçam disso. Tá? Por fim, lembrar da OJ 310. Inaplicável ao processo de trabalho, a norma continua no artigo 229 caput e parágrafos 1º e 2º do CPC, em razão da incompatibilidade que é a serenidade que lhe é inerente. Gente, cuidado o que que fala o artigo 229 é o prazo 1º do CPC. Ele fala o seguinte, lites consortes, o que é lites consórcio? Pluralidade e partes. Eu posso ter um lites consórcio ativo, eu posso ter um lites consórcio passivo, e eu posso ter um lites consórcio misto. Ativo mais o reclamante, passivo mais o reclamado, misto mais o reclamante e mais o reclamado. O que acontece? O CPC, com exceção do PJE, fala que lites consortes com adivados diferentes, de escritórios, de advocacia diferente, terão prazo dobrado para praticar todos os atos processuais. Parou, parou, parou. Respira. Isso não se aplica ao processo de trabalho. No processo de trabalho, lites consortes, com advogados diferentes, de escritórios diferentes, tem um prazo comum, comum, simples, para praticar todos os atos processuais, independentemente do PJE ou não. É o que fala a OJ 310 da SDI 1 do TSP. Beleza, doutores? Que quarta-feira maravilhosa, que revisão maravilhosa. Tem mais, Genzete? Tem. É só o começo. Tem que ficar ligado no GE, porque tem muita dica pra vocês ali. Tem revisão, tem simulado. Segundo o Tecão, tá chegando aí. Quente. Tem que estar no GE. Então, quem tá no GE aqui, só pode contar as glórias do GE pro pessoal e convidar os amigos. Não tem concorrente na OAB, gente. OAB é um ajudando o outro. Não tem concorrência, não. Então, pode divulgar pra quem você quiser. Vem fazer parte do GE de trabalho com o Renzete, que tá show, tá top. Material de primeira. De verdade. Dando muito trabalho, mas com muito carinho, com muito amor, tô fazendo isso pra vocês. E aí, se você não está no GE e quer participar do GE, então, o que você vai fazer? Me segue lá no meu Instagram, no arroba prof.renzete. Me chama, que eu te mando o link e te coloco no GE na maior brevidade possível. E lá tem um link, um drive, onde tem todos os materiais que nós já trabalhamos. Ou seja, você não perde absolutamente nada. Muito obrigado. Esse chat lindo que tá bombando aqui. Foi uma quarta-feira fantástica. Bom demais de ver vocês juntos. Tá chegando a hora. Já deu certo. trabalho não vai dar trabalho de forma alguma. Vocês vão gabaritar com 10 pontos. Siga trabalho e siga processo. Beijo no coração de vocês. Obrigado, time. Vamos com tudo. Só tá começando. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.